Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo... É... Deixa eu olhar aqui pra mim. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito engraçado, eu espero. Que é o William imitando. Vamos ver o que vai sair aí nesse vídeo. E é isso, traz a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá, meu bem. Me imita quando eu acordo primeiro que você. Bom dia, você pega primeiro, você pega, você larga. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, amor. Acorda. Eu não posso dormir um pouco mais que ela, não. Se ela acordou, tem que acordar. Acorda, acorda. É, é verdade. Aí, de vez em quando, ela vai lá e vai pra um café da manhã... Agora, né? A gente vai lá e vai pra um café da manhã... Pãozinho, fruta, chá ou suquinho... É, mimita quando eu tô com fome. Amor! Que fome, Kael? Não vai ter jantar hoje, não? A gente vai jantar amanhã só. Quando eu falo com o gato. Hã? Quando eu falo com o gato. Quando você fala com o gato? É. Do... Tem que ele tá com fome? É. Para de miar, Vi. A gente não vai comer mais, não. O gato fica miando quando ele tá com fome, mexendo na vasilha, assim, né? Ele fica assim na vasilha. Aí, ela tá... Geralmente, se ela tá no estúdio dela, ela fala... Preciso miar mais, não, filho. Nós não vai comer hoje, não. Seu pai esqueceu que a gente tá aqui. Seu pai quer matar nós de fome. Me cortei, me cortei. Eu cortei de nada. Eu vou morrer, mas tem que apuntar. Amor... Esse dia, ela fez um arranhadinho, assim, na mão. Assim, ó. Pegava uma coisinha, assim. Aaaaaah! Minha mão, tá machucada. O álcool pegou, lembra? Gente, pra quê? Eu quase arranquei a mão fora e... Eu mesmo fui lá e dei o ponto. É, eu vi. Nem foi fundo, não. Nem foi fundo. Quando você encontra um... Ah, eu, né? Daí, no caso. Ah, quando ela arruma a casa. Ah, boa. Eu não quero ver nada bagunçado. Dois minutos andando pela casa, tem uma melissa dela espalhada. Uma blusinha aqui no sofá. Uma calça lá no outro. A calcinha no meio da casa. A calcinha no meio da casa. Toalha pendurada na porta. Na porta. Não. Na porta, não. Eu que levo a culpa e ela que bagunça e eu que levo a culpa. Ela mesmo bagunça e eu que levo a culpa. É, o que mais, minha vida? Tu tem alguma ideia? Deixa eu ver. Quando você lava o banheiro. Ó, se quiser cagar, caga agora antes de eu lavar o banheiro. Senão é três dias pra você cagar depois que eu lavar. Não pode nem cagar em paz mais. Gente, não tem condição. Ai, Deus. Lavou o banheiro é abstinência de cagar. Não pode. Fora que quando eu vou cagar, ela quer ficar entrando lá dentro. Mentira. Você sentava na porta, não quero? Sentava na porta do banheiro pra eu não fechar a porta. Pra eu não cagar. Tô mentindo? Hum. O que mais? Quando eu tô entediada. Amor, vou fazer alguma coisa? O que você quer fazer, Micaela? Não sei. Fala aí alguma coisa pra eu não fazer. Eu falei, amor, não sei o que você quer fazer. Nossa, eu tenho muita raiva disso. É pra você ter uma ideia. Vamos fazer alguma coisa. Vamos? Mas fazer o que? Mais alguma coisa? Não sei. Amor, fala o Guile. Quando ela quer fumar. E não quer fazer o roxo. Amor, vamos pitar? Vamos pitar? A abstinência. A abstinência. E sexta-feira? Quando dá sexta-feira? Amor. Vitinho. Mac. McFry. 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 Fryer. McDonough. McDonough. É, foi isso, né, amor? Acho que é isso mesmo. Não tem muita coisa. Vai, finaliza aí. Você já tá aí no pique? Finaliza aí. Na verdade, foi nós dois, né, que começou o vídeo. O vídeo foi esse. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Essas são algumas das manias da Micaela de comunicar comigo, né? Quando ela quer alguma coisa. Tem que fazer com você. Nossa, com você é estressante, hein? Se inscreve, curte, compartilha. Comenta. Comenta ideia de vídeo. Porque não era pra finalizar, né? Pode finalizar, tá bonitinho. Comenta ideia de vídeo. Segue a gente nas redes sociais que tá tudo na descrição. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ou até amanhã, né? Até amanhã.